Olá, meus queridos, tudo bem? Terminamos o nosso passeio em Portugal, mas estamos cá, agora na Colômbia, em um hostel muito bonito, localizado aqui na Candelária, que seria o centro histórico da cidade de Bogotá. E aqui na Colômbia nós teremos os conteúdos muito interessantes, inclusive para vocês portugueses, para os brasileiros e para todos que apreciam a lusofonia. Então vamos ver um pouquinho da Colômbia, de toda a beleza e até mesmo da Portugalidade que ela pode nos apresentar. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima! Muitos devem estar a questionar, mas o que Portugal ou a cultura lusófona tem a ver com a Colômbia? Sim, encontramos resquícios e também marcas portuguesas aqui, neste país sul-americano. Além da presença portuguesa, nos séculos XVI, XVII e até mesmo XVIII, relacionados ao tráfico de escravos, A Colômbia, hoje, também abriga algumas empresas portuguesas. Como a ARA, que é uma rede de supermercados, de lojas, que vendem, inclusive, produtos da Pimo. E qual a minha surpresa ao deparar com o Parque da República de Portugal, aqui, na linda cidade de Bogotá? Vamos conhecê-lo um pouquinho mais. Trata-se de um parque localizado no bairro do Tchapineiro, um bairro de classe média, classe média alta, próximo a estas serras muito bonitas. Mas não é um parque muito conhecido e nem muito visitado. Fica fora dos roteiros turísticos, podemos assim dizer. Verde, vermelho, não me engano, né? Estamos aqui em Bogotá, capital da Colômbia, num parque, numa área verde, numa área de lazer que homenageia Portugal. No próximo vídeo, nós veremos paisagens colombianas que lembram muito Portugal. Vocês conhecerão, os que ainda não conhecem, o Eric Mouroy, um rapaz colombiano apaixonado pela lusofonia. Tivemos uma conversa muito interessante e amigável. E esta conversa na íntegra, dividida em partes, estará presente aqui no nosso canal. E no dele também. Tivemos uma conversa na íntegra, dividida em partes, estará presente aqui no nosso canal. Tivemos uma conversa na íntegra, dividida em partes, estará presente aqui no nosso canal. Tivemos uma conversa na íntegra, dividida em partes, estará presente aqui no nosso canal. Legenda Adriana Zanotto